Gente do céu! Mas como é gostoso a gente poder compartilhar um pouquinho da nossa história, das nossas vivências, de tudo que a gente adquire aí no decorrer dos anos, né? Porque todo mundo tem seus desafios. Eu costumo brincar que a vida nunca é fácil pra ninguém. Mas o que muda muito é a maneira que a gente se percebe sobre a vida, né? Então, a minha dica é realmente busque coisas na sua vida, atitudes, pessoas, ações que façam diferença na sua vida, que te motivem, que gerem realmente valor pra sua vida. Não tô falando de valores financeiros, tô falando de valores que a gente tem como amizade verdadeira, pessoas que te engajam, pessoas que te motivam, né? E isso a gente tem na nossa vida como toda, em todos os campos da nossa vida, né? Pessoal e profissional. Então, a sua motivação, ela é sua, e ela é totalmente individual. Você precisa entender o que te faz feliz. O que me faz feliz não necessariamente vai te fazer feliz. E essa é a grande sacada da vida, né? A gente conseguir identificar os nossos valores, a gente conseguir identificar todas as coisas boas que a gente tem por ser indivíduos, por sermos únicos, por sermos diferentes. Ninguém é igual a ninguém, graças a Deus, né? A gente consegue aí ter pessoas autênticas, diferentes, de várias formas, estilos, cores. E é uma delícia tudo isso, né? Então, realmente, eu acho que vai muito além do que falar somente de motivação, falar somente de autoestima, que já é muita coisa. Mas é falar de amor próprio, é falar realmente do quanto você precisa ser feliz com você, né? Pra você ser feliz com o outro, primeiro você precisa encontrar essa felicidade em você. Porque na vida a gente soma com outras pessoas, né? Mas a gente nunca pode se subtrair, a gente nunca pode se submeter, na verdade, a ser menos pra caber em algum lugar ou pra caber em alguém, né? Então, são valores, são dicas, são percepções que eu fui adquirindo aí no decorrer da minha vida e que eu tô bem contente de poder compartilhar com vocês, tá bom? E estou à disposição, a gente vai se falando também por aqui. Eu vou trazer outros conteúdos pra gente compartilhando e tá sendo um prazer. Um beijo grande!